eu falo muito pros alunos, falo, tome cuidado, pessoal, vamos treinar mais, repete mais, entendeu? Aprende mais, porque se você quer mesmo um dia competir lá fora em alto nível, você tem que tá muito preparado. E esse negócio de quase passei a guarda três vezes, mas e aí? Ah, perdi a luta. Então, peraí, a tua passagem não tá boa. Mas você acha que tá, você acha que tá bom pra caramba, não precisa mais fazer ela, não precisa ajustar a técnica, aí dá problema. Entendeu? Eu lutei muito fora do Brasil, cara. Ó, vou te falar um negócio, quando eu comecei a lutar na Europa, cara, eu lembro disso, isso assim, em 2000, imagina, 23 anos atrás. Pois é, longe, é. Acho que 23 anos atrás, muitos faixas pretas que hoje aqui é professor era faixa branca na época, ou nem fazia jiu-jitsu. Eu tava assistindo, né? Eu tava motivando ele. Às vezes eu falo as coisas, o cara foi comigo esse outro dia, mas você fala as coisas ali, cara, mas eu não acho que é não. Mas peraí, você tem que idade? Ele 20, eu falei, pô, mano. Quando eu peguei a presa, você não é nem nascido, cara. Meu pai e tua mãe tinham três grandes namoros. Então como é que faz? Me mostra aqui como é que faz, então. Me mostra aqui. Pois é. Eu sou velho, eu sou velho no jiu-jitsu, né? Eu sou novo na idade, velho no jiu-jitsu. Mas olha o que aconteceu lá na Europa, eu comecei a observar isso. Olha o que aconteceu lá na Europa. O pessoal do Brasil ia lutar lá, aí depois começou a lutar muito na América também. Mas primeiro foi pra Europa, a galera começou a ir muito pra Europa. Pra ter europeu, não sei o que, pra boa. Começou a ir pra Europa. E tirando o europeu, também tinha uns eventos abertos. Lá na Europa. Ok. E aí, eu treinava igual um maluco, né? Eu ficava assim, treinando dois horários por dia, apesar de dar aula, eu ficava morto. Porque eu dava aula, mas treinava dois horários, aquele negócio todo. Corria final de semana, tal, tal, tal. Aí eu ia lutar na Europa. Aí eu comecei a ganhar os campeonatos lá. Ganhei uns quatro, cinco campeonatos. Beleza. Aí eu comecei pra dar seminário também. Aí já não lutava mais o campeonato. Aí eu ia no campeonato levar já alunos de filial minha na época. E eu via brasileiro. Eu falava assim, cara, tu tá treinado mesmo? Não, tô treinando muito, não sei o que, não sei o que. Só que lá na Europa, os sem kimono de lá, eles faziam uma mistura de faixa. Eles misturavam roxa, marrom e preta sem kimono. Não tinha faixa. Esses atletas poderiam se enfrentar num torneio. Isso. Mas aí, qual que era a pegadinha disso? Quando os brasileiros iam pra lá, achando o quê? Ah, roxa, marrom e preta é moleza, vou passar o carro. Quando chegava lá, ele perdia pro roxa sem kimono. Por que que ele perdia pro roxa? Ele era preto de judíos. Mas no sem kimono, meu amigo, o cara fazia dez anos de samba. O cara é preto de judô. Entendeu? O cara tinha muita técnica. Outro currículo, né? Exatamente. Mas aí, ele só queria... Ah, o cara é roxa. Aí eu falava, meu amigo, o cara é roxa de jiu-jitsu. Pois é. A hora que esse cara botar a mão em você, ele é vinte anos de samba, você vai ver que... É. A cobra vai fumar. É verdade. E eu vi vários faixas pretas perdendo a minha frente assim, ó. Ó. Eu falava com o cara, falava, amigão, esse moleque é duro, cuidado. Não, ele é roxa. Eu não, cara, não. Não vai nessa da faixa, não, que o cara é roxa de jiu-jitsu, não, cara. O cara é muito duro sem kimono. Eu tenho um aluno meu lá chamado Ortega, Franco Ortega. Aham. Cara, esse moleque é duro. Ele é da Alemanha. É duro esse menino. Eu veio finalizar uns dez pretas, cara, no campeonato. Ele de roxa. Olha. Pegava os pretas. E várias vezes eu cheguei também pros pretas, que eu conhecia de vista. Falei, meu amigo, você tá treinado mesmo, cara? O moleque é duro e tal. Tipo assim, eu não tava nem puxando sardinha pro moleque, não. Aham. Eu queria meio que ver o bicho pegado os dois, mas eu falei, cara, vou te dar o toque pra tu não ser surpreendido. E eu falava, cara, toma cuidado. Esse moleque é muito duro. E o cara vir, não, tá tranquilo. Batia. Puta. Imagina um negócio desse. E aí o pessoal falou, ah, você nunca perdeu na Europa? Eu falei, claro que não. Eu respeitava todo mundo. Entendeu? Como é que eu vou lutar na Europa, sem kimono, e entrar com o nariz pro alto? E o cara lá, meu irmão, o cara é preto e judô, cara. O cara é, como eu falei, o cara é 20 anos de samba, o cara faz sem kimono a vida toda. O bobo aqui sou eu. Eu tô achando que eu sou um malandro. É, ué. Entendeu? Então nessa de respeitar todo mundo, de saber a hora que você chegar nos lugares, entrar e sair, isso me ajudou muito. Porque eu ia lutar, falar, não, cara, esse cara é roxo é nada, meu irmão. Eu vou pra cima dele com tudo. Ah, o outro é marrom, o outro é preto. O outro é preto, o outro é roxo, o outro é marrom. E assim, eu ganhei vários campeonatos lá na Europa. Nunca fui surpreendido por causa disso. Porque eu sabia que o cara tinha um background muito bom. E que eu tinha que respeitar. Então nessa daí, eu sempre me dei bem lutando lá. Assim, eu via muita gente perdendo por causa disso. E aí nessa coisa foi a América, a mesma coisa. Hoje em dia, quem for lutar na América, um capaço sem kimono, se não tiver treinado 100%, é muito duro. Lá vai ter faixa azul lutando sem kimono. Vai ter roxo, vai ter marrom. Se vacilar, perde pro azul. Olha. Hoje em dia. Os campeonatos que eu vejo lá, o campeonato Naga, uns eventos abertos, né? Meu amigo, tem cada pegadinha lá, você fica assim, de boca aberta. Entendeu? O menino vem ali com a carinha de burba, o outro quase é estourada, né? É. O menininho vai lá e pega ele. Eu vi isso várias e várias vezes. Se fosse apostar pelo visual... Exatamente. Então, assim, o que eu vejo aqui no Brasil, o pessoal tem que voltar esse desejo, sabe? Esse amor, essa vontade de chegar na academia. Faz drills, cara. Entendeu? Repete a técnica ali, ó. Se o professor mandado faz 50 pra galera, faz 200. Vai por você. Vai você. Não espera teu professor ficar o tempo todo em cima de você. Porque eu acredito que uma caminhada de sucesso, o teu professor pode ser quem for, cara. Mas é 50-50. Eu sou 50%, você é meu professor, você é 50%. Entendi. Então, nós temos que entender isso. Senão a coisa não sai do lugar. Porque eu fiz minha parte. Mas e o meu aluno que começou hoje na academia? Tem que fazer a parte dele. Se ele esperar só por mim, eu falo, pô, cara. Meu professor nunca lutou por mim. Nunca ficou ali o dia, tô gritando pra mim em campeonato. Ele nunca fez isso, cara. Então, aproveita o seu tempo e, pô, faça o seu melhor.